Meus amigos, ó, Porsche KN 2016, 17, fazendo a troca do fluido da transmissão automática, né? Substituindo o filtro, esse é o óleo inicial que saiu, a gente tá fazendo a troca com a máquina, né? Comitorando a pressão, temperatura, pressão, óleo novo, óleo velho. Estamos usando aí, ó, o óleo da FEIB, né? O óleo alemão, colocando o LubeGuard Platinum. Aí a gente fez a ligação aqui, ó, da máquina, né? A gente tem esse adaptadorzinho que veio junto com a máquina, a gente interrompe a linha da troca de calor, instala esse adaptador aqui e faz a troca. Ela tinha umas trepidações aí, que é crônico desses carros com 70 mil, né? E a quilometragem que ela tá. Então a gente tá fazendo a troca, por igualdade aqui, adicionando lá o LubeGuard. Vamos, vamos seguir aí pra ver. Mais uma troca aí.